Olá pessoal, duas poltronas reformadas aqui ó, essa poltrona na verdade foi eu que fabriquei ela tem uns 15 anos já, eu já até tinha perdido o modelo dela e tudo, e agora o cliente trouxe para mim reformar, eu conheço ela como uma BGR e eu tirei o modelo dela e daí próxima eu vou fazer, vou mostrar como é que eu fabrico aí tá, essa poltroninha que ela é bem bacaninha, ela mais é de enfeite, mas bem estofadinha ó, que vai uma espuma com 6 centímetros nesse assento ó, babadinho ó, parte de trás, tá bom, eu vou mostrar esse vídeo aí e daí futuramente eu vou mostrar a fabricação dessa poltrona aí, talvez faça em dois, parte de estrutura e parte de estofado mesmo vou mostrar aí descrição completa de material, todas as medidas, tudo, e talvez vai ter que ter molde para ser vendida também dessa aqui, tá eu vou deixar algumas fotos que eu tirei delas aí, tá bom, se é só um vídeo aí só do final, se gostar aí, deixa os comentários aí se eu devo fabricar ou não, posso acompanhar o vídeo aí, tá bom muito obrigado e até mais tchau tchau